E voltamos com mais Final Fantasy 5 Pixel Remaster Seguinte galera, vou entrar na cidade aqui Eu disse que enfrentaria a Shiva né E é o que a gente vai fazer Eu tô com as classes aqui Berserk, Mystic Knight O Galuf tá de Summoner A Ferrys tá de Red Mage Eu acho que a gente consegue enfrentar a Shiva A gente tá bem mais forte do que antes Vamos voltar lá pro castelo Descer lá nos esgotos lá E enfrentar a Shiva Vambora Eu só tenho que me lembrar o caminho né Se a gente estiver chegando aí Comenta da lá É pra cá, é pra cá E agora que eu não me lembro o caminho É pra cá, pra cá ou é pra baixo Vamos ver aqui Não é pra cá não Era pra lá, era pra lá É pra lá Talvez seja até aqui pra fora Vamos ver Ah não Essa é a passagem secreta Eu me lembrei Essa é aquela passagem secreta Que a gente não consegue dar conta Por enquanto né Vamos descer O caminho certo é pro calabouço mesmo Do castelo Não, não é aqui não Aqui é onde tem aquele bicho Nossa, eu tô confuso Aê, tamo do lado de fora Acho que é pra cá É, é pra cá mesmo Vambora Chegamos Torre da água Primeiro andar É o seguinte Quais habilidades estão equipadas aqui? Guarda Eu vou pegar proteger Que eu protejo um aliado morrendo Focar Eu tô com arma equipada Tô com martelo de mitril na lena Galuf Magia branca pra curar né O Galuf vai ser meio que um suporte Vai evocar os summons e tudo mais Achar passagem Acho que Corrida é melhor Vamos lá Vamos acabar com esses inimigos aqui Vamos só bater nos inimigos Não quero gastar recurso Antes de chegar na Na chefona não Beleza A lena tá batendo muito forte cara Acho que a lena é que tá dando mais dano aqui do grupo Por causa do berserk Vamos lá Eu tô usando bastante botãozinho de correr né Eu pensei que eu nunca fosse usar esse botãozinho Aê morreu Ah e eu leio os comentários de vocês tá Eu tava vendo sobre a classe Blue Mage Eu até pensei em pegar O Blue Mage E sair farmando Mas eu fiquei que preguiça Depois eu faço isso em off Tem várias magias pra gente catar É uma parada que vai levar tempo Nossa mano O dano do Galuf de cajada é muito alto Eu ganhei alguma habilidade Coraça mágica Espera eu ganhei alguma habilidade Não ganhei? Ah lá Coraça mágica Invoque Coraça mágica Quando tiver com pouca vida Beleza É uma habilidade que me permite resistir A um dano que vai me matar Vamos lá Eu sou o Shiva Deusa do Gelo Se desejam me comandar Primeiro devem provar Que são dignos Eu sou Opa Tome Fogo em todo mundo Cura o cara ali Eu vou só curar Vou encantar com fogo Minha arma E vou bater nos caras Parries não morra Vamos lá Vamos lá curar Nossa A Lena tá batendo errado É pra bater nos soldados Não mano Eu errei Vamos usar a Sylphide No chefão Pra curar o grupo Eu vou ficar usando a Sylphide Pra curar Ah mano Errou o grupo Errou o dano Não Vamos lá Usar a Sylphide De novo É a única magia De dano e cura Ao mesmo tempo Então vale super A pena usar Nossa Tome Vamos curar o grupo De novo Aê Tamo vivo Toma De vasca De vasca mais Mais Fogo Sylphide Sylphide Agora é só Atacar ela Que ela morre Ah Ah Conseguimos Galuf Galuf Dominou Invocar Nível 1 Conseguimos a Shiva Ok Ok Deixa eu ver aqui Magias Olha só Mano Gasta 10 GMP Ela Ataca todos os inimigos Com gelo Com pó de traficante Quer dizer Diamante Beleza Curei todo mundo Vamos descer E ver o que tem aqui Eu não tinha vindo aqui No vídeo passado Com medo de morrer Ou foi no vídeo retrasado Ah não Ah Desci Beleza Peguei o caminho De volta Vamos só Vamos só voltar Então Continuar nossa jornada Eu vou dar um pulão Para quando a gente tiver De volta lá Em Karnak Beleza Fui Ae Tamo aqui em Ferris Ferris Em Karnak Tem umas magias Para comprar aqui Cara Cura mais Ah Reanima um alvo Sobrevida Libra Que é magia barata Eu não vou comprar Confusão nem silêncio Ah Fogo mais Devasca mais Trovão mais Ótimo Fiquei sem grana E aqui teria o que? Magia de tempo Gravidade Catatonia Caguei Vambora Essas magias de tempo Eu não estou preocupado não Vamos só dar uma olhada Na loja aqui Antes de ir embora Que eu tenho umas coisas Para vender aqui Cadê? 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 Armas que eu não vou mais usar Tipo espada longa Bastão De gelo Tá ligado? Ahn Espada de mitril É ruim Acho que não tem Nenhuma arma aqui Para comprar mano Faca de mitril Pode ser encantado É bom utilizar Ah O velho Poderia usar Não poderia? Mas eu prefiro usar Um bastão nele Vambora Acho que é porque O Mystic Knight Encanta armas A arma de mitril Poderia ser encantada Por ele Mas eu não vou usar não Vamos lá Para o barco Navio Navio Ignimotor Até que enfim Demoramos O Cid A gente estava pegando A Chiva Como eu suspeitava O motor do navio Que está drenando O poder do cristal O motor Sim Se não pararmos o motor E logo O cristal do fogo Vai se estilhaçar Podem ir até lá Tá bom Parar o motor Dá para entrar por aqui Mas não vai ser fácil Chegar lá O navio está Barrotado de monstros Boa sorte jovens Estou contando com vocês Tá bom O Cid Se forem monstros De fogo A gente mata rápido Por causa da Chiva Tem nada aqui Para pegar não? Nada Espera Tem passagem secreta? Parece que não Vamos equipar aqui No No Ferris Achar a passagem Pode ser Pode ser útil Ih Sala de máquinas Nossa Tripulante da poeira Que bicho é esse? Deixa eu ver Se a nevasca Dá bastante dano Matou tudo Ok Meu red mage Matou todo mundo Ai Quero Luva de mitril Olha Beleza O red mage Matando todo mundo Cara Muito insano O dano Tem dois caminhos Ah não Um é baú Vamos bater Vamos bater Morre Toma Putz Essa arma é de fogo Nossa Segou todo mundo Maluco Então é isso É isso que o bicho da poeira faz? Ele cega todo mundo É? Caramba Cadê o colírio? É um elevador Eu não vou mexer em nada ainda Eu tô com medo de dar merda Tem um baú aqui embaixo pra eu pegar Maluco Eu vou Eu vou usar logo fogo Não Fogo não Era gelo Ah não Fiz cagada Vamos a nevasca nível 1 Depois da cagada que foi utilizar O fogo neles Rapaz São bichos fortes Cara Pronto Acabou Morreu Cabana Beleza Vambora Vamos vir pra cá Pronto Ah jogo É um combate atrás do outro Acho que dá pra matar Voltar O caminho certo era aqui em cima Deixa eu mexer no motor Eliminator Que bicho é esse? Vou usar Vou usar silphed nele pra curar Nossa Nossa Do nada Toma choque Armadilha motora Que bizarro Aqui vai ter alguma coisa pra mexer na alavanca Vamos ver Ah O elevador Levou a gente pra cima Eu tô com medo de ir pro lado errado Se eu for por ali Ah Eu apareci na frente Olha só Pena de fênix Tá O que que tinha ali embaixo Então Vamos ver se tem algum item aqui pra pegar Uai Outro elevador Tá Vamos lá Eu provavelmente tô perdendo o item vindo por aqui Mas vamos lá Tem problema não Caralho Olha isso Ah Nossa Assombração Vamos usar a Shiva Oh De diamante Curou um Curou um ainda Cara Essa Shiva é bem forte Ah Não dá pra passar por aqui Porque tem uma esteira Maluco Que lugar bagunçado Esse daqui Muda aí de ideia Eu vou voltar e vou pegar as coisas que ficaram pra trás Pra gente ir direto logo Vai que o navio explode E a gente perde os tesouros que tem aqui dentro Eu sempre pude explorar jogando final fantasy Porque eu deixaria de fazer isso agora Desce Desce Caramba, que demora Usou armadilha motora Vamos usar a Shiva, vai Morreu, acabou O ruim é que a Shiva, quando ela é sumonada Numa emboscada, ela vem pelo outro lado, né É estranho a animação dela Vindo pelo outro lado Ai, maldição Vamos lá, Nevasca Beleza A Ferris tá forte, hein, Ferris Nossa Red Mage Contém elixir, olha, o elixir é bom, hein Vale a pena voltar por um elixir A gente nunca sabe quando vai precisar Se o jogo tá dando elixir pra gente Desde o começo, é porque vai precisar Nossa, pode diamante Nem precisava usar Ah, ele usou a parada Vou bater nele Ele não foi morto no primeiro turno, daí ele matou o bicho Bartz dominou o encantar arma Vambora Agora eu posso trocar Oh, peraí Ahn Eu vou ficar de Mystic Knight um tempo, vai Eu vou ficar de Cavaleiro Mystico um tempo Depois eu vou trocar Provavelmente eu vou trocar pra Pra Mago Azul, talvez Não sei Mas vou ficar com Mystic Knight um tempo Porque devem ter habilidades muito úteis pra gente pegar Do personagem Mystic Knight Tanto do Mystic Knight quanto do Guerreiro Devem ter habilidade útil também pra pegar Vai, Ferris Mata geral, Ferris Ó Caramba Ah, não deu pra matar Filho da mãe utilizou a armadilha antes A gente tem que resolver o problema da nossa Berserk É de errar os ataques Ela errando os ataques é... É uma coisa complicada Agora é só ir direto Não tem mais por que voltar Esse bicho vai morrer Morreu Aê, mano Aê, mano Mais inimigo no duto de ventilação Caramba Caramba Hit kill Ah, peraí Não, peraí Jogo Mais elevador Ah, eu não tenho como sair daqui sem pegar o elevador, né É agora que eu tô vendo ali Cara, esse navio é muito grande Isso é realmente um navio Nooo, peraí Pra onde é que eu vou agora? Putz, eu vou acabar matando o fantasma ali Eu vou acabar curando a assombração Vamos matar ele com fogo agora Zero? Zero? Ele se cura com gelo e toma zero de dano de fogo? Que estranho, né Não era pra ser o contrário? Vamos ver Testar esse elevador aqui Maluco Que lugar zoado Esse labirinto aqui Ah, droga Ah, olha isso Ah, lá embaixo tem um baú pra pegar, né Olha, parece ser pra cá Um dos caminhos Meu Peraí, não Peraí, peraí, peraí Vamos voltar Eu quero pegar aquele baú Que tá isolado lá no canto Do outro lado Deu confusão no cara, mano Aí é sacanagem, hein Ah lá Completamente pirado Gastando soro aleatório Ele tomou confusão Sem ter magia, né Por isso Acho que eu vou deixar ele sem magia Por enquanto O terceiro vai dar onde, hein Desce É Tá voltando a esteira A gente não consegue passar Droga, mano Fui trollado É um labirinto Malditas máquinas É o labirinto Das esteiras Vou buffar Minha Arma Nevasca aqui Defende Eu pensei que pudesse Buffar a arma dos outros Mas não dá, não Zero? Não Não acredito, cara Assombração só toma dano de quê? Ele só toma dano físico? Não acredito Ele não tomou dano do meu personagem Com a arma encantada Acho que ele toma dano de raio, né Se ele não toma dano físico Ele toma dano de raio Boina verde Ué Oh, que estranho isso aqui Que caminho é esse? Que caminho é esse? Que caminho é esse? A gente fez um caminho bem estranho agora, hein Talvez tem uma passagem secreta do outro lado Mas vamos fazer aqui, vai Vamos fingir que a gente não veio errado Mata assombração Defende Trovão Esse cara não vai morrer Oh Defendi Ah, não Nossa, dá muito dano Encantar a arma Quando é o elemento Eita Deu raio Gama Errou Opamos aqui Viemos pra cá Cara Se a gente descer por aqui Vamos testar aqui o caminho Não, aqui é voltando Eu tô oficialmente perdido Nessa dungeon Defende Mata assombração Vamos voltar, então Talvez seja algum caminho Aqui na parede, né Ah Olha onde era, galera Haha Não Ah, mano Não Tem que adivinhar o caminho, então Assim é muito ruim, cara Tem que adivinhar o caminho Bom, por ali não é Por ali não é Vamos olhar aqui Aqui vai pra cá Que desce pra cá Que desce O correto é ir pra esse caminho daqui, né Vamos ver Ah 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 Não Filho da mãe, cara Olha Peguei o baú Luva do ladrão Legal Luva de ladrão Seria bom equipar na ferries, né Boina verde Vamos lá Chuu Passamos por aqui Agora é o seguinte Eu tô na dúvida Pra onde é que a gente vai Porque eu não me lembro É pra cá Vamos lá Ah Uma parada Ah Habilidade Vamos pegar Retirada Pra gente poder fugir do combate Porque tá chato já Vamos lá Retirada Tchau Pronto Sai fora, mano Vou perder meu tempo Com esses bichos não Tudo chato Ok Chegamos Eu já vim pra cá Já vim pra cá É pra cá, né Ah Não Não era pra cá Não era pra cá Filho da mãe, cara Como é que pode? Retirada Vambora Retirada Ah Era o do meio Então, né Não era esse Aê Chegamos Vamos lá Pra cá Volta Vai Vira Desce Pra cá Pra cá Pronto Caímos no lugar certo Cara Que demora Pra achar Aê Esse caminho A gente não podia vir antes Ó Vou curar os personagens Com a Na real Primeiro Pera aí Primeiro Vamos vir pra cá Tem uma outra escada Pra gente olhar O outro lado ali, né Melhor do que ir no chefão De cara, né Retirada Tchau Cusão Ok Pera aí Pera aí Lâmina lunar Maluco Quem é que usa isso? Quem é que usa isso? Quem é que usa a lâmina lunar? Ah É um boomerang Será que o ladrão usa isso? Ladrão usa Olha 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 Ladrão usa a lâmina lunar Mas eu não vou trocar agora não Vou continuar de red mage É uma ótima arma A lâmina lunar E tinha um item Pra pegar ali também, hein Que estranho Tá, vambora Como eu vou pegar aquele item Eu não sei Vamos só pegar o caminho do chefão Tchau 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 É legal a gente ter os jobs liberados E as armas Desde o começo, né O Final Fantasy 3 Tinha uma falha É Que a gente pegava o item Mas não tinha Pegava o job Mas não tinha arma pra usar O Cavaleiro Negro Foi assim A gente teve que fazer Aquela caverna dos ninjas No final Pra poder usar as armas De Cavaleiro Negro Era mó chato Mas aqui parece que eu tenho as paradas O Berserker não tá upando de nível Tá demorando Acho que ela demora a upar, né Beleza A gente tá pronto pra ir pro chefão Vambora Meu amigo Que chefão que não tem aqui Ok Isso aqui Isso aqui deve mover pra cá Ai, carai Vamos lá Já mata o bicho logo Não precisa nem de Aê Não Ele se dividiu mesmo assim Cara Eu vou desistir De matar esse bicho aqui O bicho fica se dividindo Mesmo assim Cara Vamos lá Ok Fizemos a ponta Ih, o mapa não mostra não Ih, o mapa é sacana O mapa não mostra passagem direito pra gente Nossa, tchau Não tem como lutar com isso aqui não Quer dizer Até tem como lutar É Eu ia usar nevasca em todo mundo E depois trovão mais em todo mundo Mas não vou fazer isso não Pra cá Pra cá Ah, daqui dá pra matar Zero Zero Tomei Deu zero de dano Essa dungeon é bem grande, hein Ok Ah, não Olha Vou deixar esse negócio aqui Não sei o que ele faz Eu não sei o que aconteceu Eu não sei Qual que foi a O que eu causei Quando eu apertei aquela alavanca ali Ah, tá Eu já entendi mais ou menos pensando aqui Volta 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 pra cá Seguinte Isso aqui tava aqui, né Ok Eu tenho que mexer nesse negócio aqui Meu Toda hora é bicho Eu vou ficar Esquipando o combate, mano Até eu resolver esse puzzle aqui Tá muito chato isso aqui Agora vem pra cá Ah Ah Não dá Não, eu fiz tudo errado aqui Eu não fiz nada certo aqui Mais retirada Legal que é sempre a Ferris que apanha, né Ah Tá bom Pronto Ô Cacê Velho Toda hora Combate Tá igual o Farão Fantasy 2 Vamos lá Ali eu poderia voltar pro começo Se eu usasse a alavanca Mas eu não ia ter como voltar mais Pra cá eu vou pra cima Beleza Pra cá é o que? Manda o trenzinho embora O piwitch que tá aqui embora Aqui é a sala do chefão Ai Volta pra cá Ai 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 Chama de volta Não Não cara Ah Mano Para de ter combate toda hora Shiva Boa Morreu todo mundo A Shiva mata todo mundo, cara Ela é muito forte A Shiva Ela tem tanquinho Aqui não tem como pegar esse baú aqui A gente fez cagada aqui Eu quero pegar esse baú aqui, mano Ah, já era, mano Caguei pra aquele baú ali Eu teria que refazer toda a passagem aqui Pra pegar o baú Já era Tchau Pode ser até uma arma boa Mas não vou Não vou ficar refazendo nada, não Cadê aqui? Topa Não tem mais éter Mas a gente tá quase full Vamos lá Ai, tem uma mulher no motor Rainha Karnak O que tá acontecendo A rainha foi Infiéis Vocês vão pagar Por sua interferência No meu renascimento O motor vai explodir Caramba Caralho What the fuck Velho Olha o dano do desgraçado Ele virou a mão Vai lá, Shiva Zero Você tá louco Ah, mano Você tá de sacanagem Matou um Ok É assim, tá ligado Ele mata assim E acabou Toma Zero de novo Vou me topar Vou me topar aqui Vamos lá Sylphide Vamos invocar Sylphide Pra curar Então ele toma dano mágico Quando ele vira tornado E dano físico Quando ele vira mãozinha Algo que tudo indica É assim Boa Virou Mas eu não sei o que eu faço Ah lá Matou de novo Chocobo, cara Eu não sei o que eu vou fazer aqui Não Chocobo, não Desgraçado É a Shiva Errou Ele usou fogo nele mesmo Pra curar ele Olha que desgraçado, mano Beleza Então Galuf vai ser DPS E o resto vai dar dano Vamos lá Sylphide Ele ficou neutro agora, né Maluco Esse Final Fantasy Tá difícil Não tá fácil Igual os outros Final Fantasy Matou a menina Galabareda É um filho da puta Tá bom Defende Que você não faz nada Ah Coice de Chocobo Meu, eu vou morrer Vai lá Coice de Chocobo Vamos usar a cura no velho Errou O Coice de Chocobo Errou Não adianta bater Que a gente não acerta Essa mão aí Quer dizer A gente até acerta Errou Não acerta nada, mano Brincadeira, cara Vamos reviver a menina Daqui a pouco Essa Por favor Não morra de novo, Lena Você precisa bater Dar dano Fazer alguma coisa Beleza Defendi Ah Boa Bateu Agora invoca a Shiva Morri Caralho Olha o dano Que ele deu no Barks A gente tem que estar Sempre acima De 200 de vida Morreu Filho da mãe Esse é o chefão Mais de pista Até agora Arco das chamas Filho da mãe Salvamos a rainha Rainha Karnak Eu Eu estava sendo controlada Por alguma coisa Um espírito maligno Ele deseja envolver tudo Em escuridão Vossa majestade Os cristais Não são só as máquinas Que os estão destruindo Algo maligno Está usando os poderes Dos cristais Para ressuscitar Por favor salvem O cristal do fogo Ele está na sala Depois daquele duto A rainha está viva Ou está morta Não se preocupem Comigo Está bom rainha Vamos lá Caralho a rainha Pôs o povo O povo na frente Priorizou O povo Vamos ressalvar Que ele foi Ele foi de americanas Pronto Gastei toda a mana Vamos lá O cristal do fogo Ah lá O ladrão O lobisomem Ainda bem Ainda está intacto O que você quer Lobisomem O que você vai fazer Maluco Galuf Não vamos deixar Você tocar No cristal Lobisomem Para trás Eu não sou seu inimigo Não tenho muita coisa Não tenho muita certeza Dis Galuf Diga alguma coisa O que aconteceu Tem alguma coisa errada Você me conhece Ah Eu não consigo me lembrar De nada Quem sou eu Droga Galuf Ah Chegou um soldado Ali Galuf Você aí O que você fez Fazer tanta energia Se influir pelo cristal Vai despedaçá-lo Ah Com esse São três Mais um E a barreira mágica Será quebrada Mu Ha 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 Filho da mãe Cara Ah lá Filho da puta Todo o trabalho Que a gente teve Droga A chave quebrou E agora Prender O lobisomem Vai morrer Galuf Eu seguro As pontas Aqui Vocês quatro Precisam fugir Só temos mais Uma chance Salve o cristal Da terra Que isso A gente vai perder Mais um Vão Quando o cristal Se partir A sala inteira Vai explodir Em chamas Saiam daqui Protejam o último cristal Com suas vidas Lobisomem Nós temos que ajudá-lo O fogo Não vai deixar Caraca Galuf Você é nossa única esperança Maluco O lobisomem Morreu Ainda bem Que eu tirei O lobisomem Da cela E agora Mano O galuf Tem que recuperar A memória As chamas Estão diminuindo O cristal Do fogo Deve ter perdido O poder O cara Salvou a gente E morreu Pode arrastar Para cima O cristal Se despedaçou Cadê o lobisomem Ele deve ter Ficado preso No fogo Não conseguiu Sair Temos que nos apressar O castelo Irá sustentar O castelo Era sustentado Pelo poder Do fogo Peraí Quer dizer que o castelo Vai explodir Agora que o cristal Se foi Exatamente Não temos tempo A perder E eu Eu não ganhei as magias Eu não ganhei as classes Os jobs Tempo até a detonação Dez minutos Meu amigo Barraca Armar aquela barraca Vou usar duas vezes A barraca Vambora Vambora Nove minutinhos Putz Olha lá Esse é o porão Do castelo Cara Tem um baú aqui Ah olha Dois mil Oh Dinheiro 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 Olha Quanto Dinheirinho Vamos vazar Do castelo É pra onde Peraí Tem caminho Pra cá também Tem dinheiro Aqui Não Inimigo Não Que isso Que bicho É esse O bicho Triga Combate E vai embora Que porra Essa Me deu até tosse Aqui Ah não É uma armadilha Gigas Ah meu Meu Deus do céu Ah era O que porra é essa Vou bater nele Eu não sei qual é o ponto fraco dele não Morre logo Bicho Vai matar o galope Usa chiva Sei lá Alguma coisa Mata O tempo tá passando Morreu Tomou duzentão De dano na cara Shuriken Ah meu Deus do céu Uma shuriken Peraí Peraí Malu Vamos lá Pra cá Não Combate De novo Morreu Lobo Bicho Estranho Mano Bicho Aparece Toma dano E morre Vai embora Ou ele vai embora Antes Ou ele morre Rápido Ah mano Você tá de sacanagem Por que que tem os caras atacando a gente Se o castelo tá pegando fogo O pessoal desse castelo Não 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 regulava bem da cabeça não Por isso o castelo pegou fogo Vambora Tchau Opa Dois baús Mais bicho Cara Não acerta A menina é cega A lena como berserk Ela fica cega Morre logo Cara Morreu O bicho fica usando aero Mezuna Obrigado Vai ter mais um Quer ver Eu sabia Vou me encantar a arma com gelo Aqui Acho que gelo é o ponto fraco desse bicho Aí Eu usei chocobo Sem querer Vai tomar coisa do chocobo Do chocobo branco Tomou coisa do chocobo supremacista Ficou Sem saber o que fazer Coraça mágica Pra não morrer Então é isso que é Coraça mágica Quando a gente tá morrendo Ele ativa Pergaminho do trovão Meu Deus do céu Corre 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 Conseguimos sair do castelo Ah não Combate de novo Tá bom Vou lutar Vai Vou lutar Porque vocês estão no finalzinho Venham lutar Mano Sargento chamou mais Você tá Você tá sacanagem Sargento O castelo explodindo Sargento Eu usei o chocobo de novo Eu sou um idiota Morreu Esse cara Esse cara Ele não é um soldado comum Ué Mostra sua verdadeira forma Ih mano Mor É um inimigo Querem saber minha verdadeira identidade? Eu sou o famoso caçador de recompensas Garra de ferro Morfar O tempo tá acabando O que é isso? Que filho da mãe cara Morreu Filho da mãe cara Vambora Vambora Caraca O castelo vai explodir Os cristais caíram perto da gente Caramba Fragmentos do cristal Vocês também vão nos emprestar seu poder Espírito de um guerreiro Mestre das feras Cara eu não explorei a parte de baixo do castelo Geomante Ninja Ninja Já era o castelo mano O castelo explodiu e eu não pude farmar a parte de baixo do castelo. Caramba. É, maluco. Tinham dois baús e um navio também pra pegar. Não tô nem aí. Bom, galera. Nós fizemos o que podíamos. Ai, mano. O Final Fantasy sempre acaba numa desgraça, né? No começo. A gente só apanha. A gente só toma porrada na cara, mano. Castelo explode. Meteoro cai na terra. O lobisomem pegou fogo. Caralho, velho. Bom, tem esse cara aqui do castelo lá, né? A rainha está lá em cima, mas ela está ferida. O castelo foi destruído. É, maluco. Eu vi. Eu tava lá. Bom, até o próximo episódio. Espero que nenhum castelo exploda. Fui.